Música Filha, vamos dormir? Olha, o papai já está dormindo Tá bom, mamãe Ai, boa noite Boas noites pra você também, filha Querido, acorda Não durma no sofá Vai ficar com dor nas costas Como você achar melhor? Eu vou para a cama Ai... Ai, ai, nossa Faz tanto calor que não consigo dormir Vou ligar o ventilador Não durma no sofá Ah, agora está muito melhor Agora eu já posso dormir Ui, nossa Que frio Uf, nossa Quem ligou o ventilador? Que frio Uf, uf Nossa Por que está tão frio aqui em casa? Ah, ti Nossa, tenho tanto frio que não consigo nem esquentar Ah, ti Ah, ti Bom dia, papai Ah, ti Ti Ah, ti Filha Filha Ih, filha Filha É aquilo que ligou o ventilador à noite? Filha, foi você que ligou o ventilador à noite? Estava muito calor quando eu fui dormir, papai Por isso liguei Filha, faz muito frio aqui em casa Olha, estão os dois gripados Agora mesmo eu vou buscar um remedinho Agora eu vou esquentar vocês por dentro Com esse chazinho Acho que já está pronto Aqui estão as xícaras de vocês Tomar enquanto está quente Ai Agora estou sentindo calor Por favor Tome cuidado da próxima vez filha Não liga o ventilador assim sem perguntar Tá bom filha? Tá bom papai Muito obrigada mamãe De nada filha